De licença eu vou anunciar, de licença é o boi chegando. Pajé trouxe o cocar, delegado trouxe o seu bando, a página está rangendo. Abra a porta do livro devagar e deixe o boi entrar. Bom, eu sou José Mauro Brante, ator, escritor, diretor de teatro e há mais de 30 anos promotor de leitura e contador de histórias. Pela primeira vez eu estou ministrando a Oficina Oralidade e Jogo Cênico nas Práticas Leituras. Se você quer incrementar as suas atividades de leitura, seja em sala de aula, numa biblioteca, ou mesmo em casa, para a família, para os filhos e netos, vem fazer parte desse grupo, em parceria com o Instituto Quindim, começando no dia 14 de março. Venha! Oficina Oralidade e Jogo Cênico nas Práticas Leituras